Bom, essa imagem mostra um gás ideal que vai realizar uma expansão livre. Então, como vocês veem, existe uma barreira, que é essa daqui, e as moléculas do gás estão todas de um determinado lado aqui do cubo. Então, vamos ver o que acontece agora, quando a gente retira essa barreira, para ver o que acontece com as moléculas de gás. Observem que as moléculas passam a ocupar todo o volume do cubo, e uma coisa extremamente importante é que jamais essas moléculas espontaneamente vão estar do lado do sistema inicial. Ou seja, as moléculas não vão voltar para estar só de um lado da parede. Essa é o que a gente chama de expansão de um gás ideal livre dentro de um recipiente. E aí